A Guaporé tem tudo o que você precisa para decorar e revestir a sua casa com muita beleza, bom gosto, qualidade. São quatro lojas em Campinas. Hoje nós estamos gravando aqui na linda loja do Cambuí. Uma empresa que está no mercado há mais de 30 anos, tem parceria com grandes fornecedores e isso faz toda a diferença. Sim, sempre com as melhores marcas e a certeza da melhor mão de obra de Campinas e região. A Guaporé realmente tem tudo para você revestir e decorar a sua casa. Um dos produtos é a parte de piso vinírico. Piso super simples de colocar, rápido, limpo, 100% à prova d'água e aqui na Guaporé você encontra a partir de R$ 86,00 no metro quadrado, já com mão de obra e instalação da Guaporé. Piso que oferece um ótimo custo-benefício. Quero falar também, Fernandes, sobre a linha de persianas e tem promoção. Sim, toda a parte de persiana Unilux aqui na Guaporé. A Guaporé é revendedora exclusiva, é a única loja de Campinas que trabalha com Unilux e você encontra uma grande coleção aqui. E toda a parte de motorização Sonf está com 50% de desconto. Comprou a persiana Unilux, colocou a motorização Sonf, a parte de motorização 50% de desconto. E para você que quer fazer os móveis planejados da sua casa, a Guaporé trabalha com Italínia. Italínia é o melhor custo-benefício do mercado hoje. A Guaporé é super tradicional nessa parte de móveis. Projetos exclusivos, sempre o melhor preço. E toda e qualquer compra de móveis planejados para a sua cozinha, você leva o cooktop de presente. Sem dizer que aqui na Guaporé você compra todos os produtos em até 24 vezes. E a parte de móveis planejados você pode começar a pagar, inclusive, daqui a 90 dias só. Vão passar o site? Guaporépiso.com.br O melhor para a sua casa, Guaporé. Legal.